E aí, filho, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Mano, vídeo de hoje, já tô começando aqui na área, porque hoje vai pegar eu e o meu amigo Gabriel, ó, a gente vai tá partindo pra uma mega de uma exploração num lugar aí que ele já gravou Mano, a gente vai partir pra uma exploração, é o quê? É o quê? Onde a gente vai? Uma vila abandonada de 4 mil metros quadrados Exatamente, é isso aí que a gente vai, então, mano, já acompanha o vídeo aí e bora, porque agora vou fazer algumas imagenzinhas de bike se eu for fazer, se não, vai ser a gente chegando lá no lugar, e é isso então, bora lá? Bora lá Se o vídeo do Lucão tiver 15 mil likes, cê é doido? Tudo isso não bate? 15 mil likes eu e o Lucão vai passar uma noite na vila abandonada 30 mil likes É suave você vai gravar uma viva na aula É suave, suave de dia, né? De noite é mais da hora aí É, de noite é mais da hora, né? Uhum É Mas é isso, mano, então ó, vamos partir pra essa aventura aí se não bater os 15 mil likes a gente não vai fazer e se bater eu também não vou mas é isso então, bora bora, partiu? Assim que cê não foi eu arrastei até lá Não, mas tá bom então, quando o canal do Gabriel bater 3 mil inscritos eu vou arrastei ele vai pular da ponte que nem a gente pula lá eu fiquei com medo mas pulei mas ele vai pular Eu vou pular? Vai pular, filho Tô sabendo disso? Eu tô falando que vai agora cê sabe Eu vou pular Então é isso ele vai pular Eu até treinei, mano pra pular da ponte Como é que pula? Vou fazer assim, ó Vou cair Duas horas depois Bom, mano então, ó tamo aqui já depois de andar muito mas muito mesmo Não, mostra essa vista Culpa do Gabriel Não, calma aí primeiro a gente vai falar os malefícios depois os benefícios Os malefícios que eu tô com a minha pressão mano, mostra só meus neurônios já tá derretendo e eu nem tenho neurônio, hein E olha mas olha aqui pra cê ver, ó a gente tá aqui nesse lugar aqui que o Gabriel trouxe e olha aqui, ó tem uma vez vocês não conseguem ver mas dá pra ver a Jundia e City inteirinha daqui, ó inteirinha, inteirinha inteirinha tudo, tudo, cara até da hora aqui Mas vocês vão partir lá? Vamos partir pra essa aventura que ainda falta uma caminhada, hein Fala pra você que eu tô com medo cê acredita hoje? E aí, ó se você tá com medo, cara e eu... Mas é isso, mano vamos lá, então vamos ver o que a gente é pronta e aí, Wilson então parte, Wilson porque o caminho ali é longo, véi muito longo rapidão Fala pra você deixa o like, deixa o like Ah, tá mas é isso, mano vamos partir aqui e fui tem uma linha ali se tiver pipa é minha se tiver pipa é minha tem alguma coisa espetando meu dedo não tem hebra é linha de anzol foi a pipa que eu peguei cara, é linha de anzol, mano ali já é uma casa? já é a primeira casa vamos lá aí, mano chegamos aqui no vilarejo tô pegando a minha câmera aqui agora e aqui é as casinhas que o Gabriel falou pra nós então bora lá primeiramente, dá licença a gente já chegou na primeira casinha a gente tá indo aqui, ó que é onde tem como entrar na casinha então bora lá o que foi, Gabriel? um passarinho aqui é a parte de trás da casinha, no caso, ó onde tem a... tem uma pia aqui, ó um tanque, já no caso tem essa porta caiu o telhado? caiu, mano o telhado caiu tem mais de boneirão, né? nossa, roubaram a mesa tinha uma mesa tinha uma mesa aqui, ó peraí é o ninho do beija-flor roubaram aqui, cara tinha um manifesto aqui 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 é a luz quebrada aqui é onde era a pia aqui não tem mais pia? tinha coisa aqui? peraí, vamos junto comigo aí era o que? banheiro deixa eu ver, aqui tinha a privada ainda tem a privada aqui a pia você tá quebrado mesmo? tá e aqui o descorte caramba caramba olha aqui a fiação jogada aí ah é mesmo ali pra ver as marcas de pé não, isso aí já tava quando eu vi a primeira vez já tava tem um vídeo, é que já saiu meu vídeo por exemplo, tô falando que eu fui atacado aqui dentro deu hein? eu fui atacado, eu vim sozinho eu fui burro de dentro sozinho aí o cara correu atrás de mim tá vendo? mas eu não tinha certeza tinha uma barra aqui então ela tá quieta caramba e lá na ponta tem um corte aqui aqui é a sala é a sala, é verdade eu acho que aqui era a sala tá ligado? ó o cabo puxado aqui ó essa é a da antena isso aqui, tá isso aqui ó tava aqui mas isso aí é pra antena mas acho que alguém tirou por isso que não levaram pra antena acho que alguém tirou pra ver se era cobre é e eu achando que o todo não tava reformando mano, tu tem ideia? você vai ver eu vou mostrar pra você no vídeo ainda levaram até a escada que eu subi na caixa mano louco aqui pra você ver ó essa casa é bem antiga ó, de ferro aqui copo de vidro copo de mal de tomate ó copo de maço de tomate ó tem quase copo de vidro e um pezinho de porta ó tá seguindo da casa agora vamos lá fechar essa aqui aí ó, fechando a porta do jeitinho que tava é não do jeitinho que tava mas tá fechado eu tô que triste cara essa casa aqui tem uma vaiva não boa tá ligado? é foi um pecado é agora a gente vai pegar voltando ó onde a gente veio ó e aí ó a gente vai embora pra próxima casa segunda casa só pra você ter uma ideia saquear até o cimento daqui cara tinha cimento velho não faz muita coisa não não vinha e tinha bloco também saquearam os blocos o cara que veio aqui levou tudo embora vamos pra segunda casa agora lá em cima ó bora lá então então é isso mano bora lá tem mais enrolação partiu a gente chegando na próxima casinha ó a casinha tá aqui perdidinha a primeira casinha ela tá bem aqui ó e agora a gente subiu e tamo chegando aqui na próxima essa aqui é a próxima e você falou que tem mais uma isso mesmo? tem mais uma lá no fundo ainda tem mais uma casinha lá no fundo lá gente é tipo assim é bem casinha de sertão sabe? tipo um sítio quase é bem casinha de sítio bem humilde aham então ó bora lá ó tá aqui e a gente tá pegando o caminho aqui de pedra que era onde passava o carro ó você escutou? o que? barulho de janela serão serão janela? janela fechando e foi ali ó no fundo onde é a terceira casa lá no fundo não tem janela tem uma porta que fica batendo sozinha aquela porta é fininha então deve ser ela então que bateu tem um vento tá a gente não vai entrar na segunda casa agora a gente vai lá na última a primeira pra ver o que que tem lá na última porque fez um barulho meio doido ali já tipo um barulho de porta né mano tem um barulho de porta batendo aqui ó faz o que o Gabriel tava contando tem uma porta ali que bate sozinha e não tem ninguém aqui mano pra ter ideia teve um dia que eu vim aqui fazer um vídeo do K2 K2 não do Spirit Box foi o dia que não vai sair esse vídeo porque deu ruim eu tipo assim não tava falando nada no Spirit Box tá ligado? só que aí eu falei assim ah essa casa não deve ter nada essa casa deve ser suave aí só que um dia aí começou a contar 10, 9, 8 8 no Spirit Box no Spirit Box com contagem regressiva quando chegou no 1 o meu celular acabou a bateria os dois celulares tava 100% acabou a bateria a casa começou a cair água mas não tava chovendo sai fora e a câmera bugou sai fora mano isso é real eu tenho provas de ó tem a mãe do meu amigo tá de prova e meu amigo cê é louco aqui é uma capela 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 é uma capelinha capela esquisita cara uma capelinha com licença não sei o que os cara fazia isso acho que cara não parece capela pela construção bem quadrada sabe tem um buraco aqui ó acho que não é capela é pela construção ó é uma capelinha né pode ser que sim tá vendo tá cheio de marca de mão lá na parede tem mão tá vendo lá aquelas marcas lá é mão é mão é mão é mão se eu entrar e não tiver marimbondo eu vou tem marimbondo lá mas tem marca de mão mano olha lá a marca de mão arrastando olha lá dá pra ver nitidamente na câmera eu vou tacar o K2 aí opa afundei o pé na minha opinião aquilo ali não é uma capela pode ser outra coisa relacionada a energia mas capela não será? capela não é casa de gerador, casa de bomba é pode ser uma capela muito diferente onde é o poço pra mim saber o poço é a segunda casa então não é bomba do poço não sei a bomba tá lá dentro do poço né então não sei o que ali possa ser que seja uma capela mano saquearam aqui mano por que? tinha grade aqui ó tem uma tela aí não mas tinha tela em tudo não tem mais ó a tela tá aberta é aí aqui ó a terceira casinha mano saquearam aquilo então tá vindo gente aqui pra cá também saquearam a tela ó é por aqui que entra né não é por aqui é por aqui tinha uma tela novinha aqui cara tem uma porta ali também tem uma porta ali também tem uma porta ali também tem uma marimbonda na cabeça tá lá ó tá lá na ponta lá dá licença vamos entrar olha aqui tem uma marimbonda tem um cuidado Nossa, isso aqui era gelado, cara. Nossa, mano, tinha uma tela aqui, cara. Saquearam até a tela, cara, que dó. Porra, saquearam até a raiz da árvore. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem um monte de cano, eu acho. Tem cano ainda aí? Tem um monte não, meu bro. Não? Ah, tem só isso aí, ó. Nossa, saquearam até o cano, cara. Tinha mais cano que isso? Tinha, mano. Caramba. Ah, a Luísa tá ali ainda. A Luísa e o bocal. O bocal é louça. Eu fico falando que o bocal é louça, é caro esses bocals, pronto. Aí aqui é tipo de uma garagem, aí aqui tem um cômodo. Aqui era a porta? É, aqui era uma porta. Ah, possivelmente abriu uma porta de blindex. Problemamente. E aqui era a salinha, tá ligado? Aqui, ó, tinha janela, ó a marca da janela aqui, ó. Aqui tinha uma porta aqui, ó. Tinha uma outra janela aqui, que era um quarto, a marca da janela. É, você ia formar a casa, né? Vai lá, tem outra porta ali, né? É, tinha uma porta aqui. Não, lá, ó. É, provavelmente, não é. Tem outra porta. Tem aqui, ó, a cozinha com banho. Alguém veio aqui, porque isso aqui, mano, eu sou muito detalhista, isso aqui tava aqui no canto. Olha, achei uma colher. Olha lá, Neide, veja-flor, vaso, colher. Esse negócio não é prata, não? Tive pesado? Não. Não tem peso nenhum. Mas é uma colher, ó, com cabo detalhado, ó. Olha aí, ó. Nunca tinha achado uma colher, você acredita? É uma colher bonita, colher de sopa. Ó, colher curvada. Bonita. Tem as latas de tinta vermelha e a lata de... Nossa, não tem poupa, cara, mas a gente tá como? Nossa, a gente tá... Cê é louco. Peraí, peraí, peraí. Vai espirrar. Vai lá. Passou. Ó, cara. Que barulho estranho. É que eu tava tentando espirrar. Aqui, ó, os vidros aqui quebrados. É, vai aí, cara. E aqui é ninho de abelha. Tem dois, só que um já quebraram ali pra tirar o mel, ó. Mas essa casa aqui, eu achei a casa mais cegada. Às vezes, essa porta aqui baixa, não sei porquê, ela fecha assim, do nada. Mas tá aberto. É, mas eu tinha deixado ela fechada, agora ela abriu, mas tá bom. Agora vamos pra segunda casa. Agora a gente vai voltar pra segunda casa, que é a casa aonde mais intrida. Aqui todo mundo, então bora lá. Pô, cê pode reparar que o trio tá bem batido. Não é só vocês que vêm aqui, não. Então, ó, segunda casa tá ali, tamo indo agora. Por aqui que vai? Quem na frente, cê que sabe o caminho? Ah, pode ser. Mostra o caminho pra nós lá. Vai lá. Gabriel que sabe o caminho, tá mostrando pra gente. Então bora lá. Vamo ver o que a gente encontra aí. Cuidado o degrau aí. Aí. Aqui tá um tanque. Tanque no quintal. Não sei lá o que era aqui, cara. Mano, essa casa aqui é a mais cabulosa pra mim. Essa aqui? Essa casa é a mais cabulosa. Isso aí é louco. Aí ó, vamo lá então. Árvore sinistra. Dá licença. Esse negócio pegou fogo, cara. Não sei, esse aqui é carvão. Não, olha o teto. Tá carbonizado. É verdade. E alguma coisa foi arrastada. Tá muito preto. Aqui ó. E alguma coisa foi arrastada fortemente. Ou de lá pra cá, ou daqui pra lá. Não, acho que foi de lá pra cá. Esse aqui é de cachorro. Hã? Quando cachorro se cura, aquele cone de cachorro. É, mas esse aqui já tá faz tempo. Não, então. Só comenta. Aqui os bocal ó. Esse bocal? Aqui é bocal de lâmpada. Ah tá. Tem três, esse aqui já tava aqui? Não lembro. Olha a pia, a mármore tá quebrada. Arrancaram só aquela cuba que é alumínio pra vender. A torneira. Olha a caixa disjuntor. É fusível, cara. Mano, quando eu vim aqui, não faz muito tempo. Não faz nem um mês que eu vim aqui pra casa. Tinha toda a fiação aqui. Tudo. É. A luz tá aqui ainda. Queimada, mas tá aqui. Ó, o detalhinho ainda do piso da parede aqui. Aqui tem um quartinho de trocar bebê. Vamos ver, dá licença. Ó. Tem a pia, aqui é um quarto. Ó, chão de madeira. É. Chãozinho de madeira. Aqui tem um negócio de trocar bebê. Banheiro. Aqui tem um negócio de trocar bebê. Aqui tem um negócio de trocar bebê isso aqui. Tá tampando o vaso pra mim isso aí. Será? Não, o vaso tá embaixo. Tem dois vasos ali ó. Tem o vaso e o bidê. Tinha uma coisa aqui de curioso. Parece que é só uma targa aí. Essa aqui? Essa aqui. Tá no máximo. Eu quero jogar essa tampa aí, será que dá ruim? Não, não sei. Eu não sei. Por quê? Que que deve ter ali? Pesado. Tá pesado? Ó. Esse tá pesado é pra aqui não. Um. Vai cair isso aqui pra fazer barulho. Não tem nada. Nossa, tava de mamãe e papai. Que? Tava de mamãe e papai. Que isso? Porque cagava na mão. Cagava o quê? Dando de mão dada. Isso aí é uma pra lavar a bunda rapaz. Ó. Que o bidê aqui é o vaso verde. Os detalhes do banheiro em verde. Sabe um detalhe muito curioso? Na maioria das casas que eu vou, hidra já não tem mais. Essa aqui é hidra tá aqui. É. Ó, tudo hidra tá ali em verde ó. Sabe o que eu acho que tá aí ainda? Não. Porque é uma tampada. Não, fala essa aqui ó. Ah, tá. Deixa eu tampar aqui do jeito que eu achei. Filma pra mim, por favor. Vamos agora pro poço. E aqui, como eu falei? Ó, o chão, detalhinho madeira. A janela é madeira também ó. Só pra mostrar aqui os detalhes ó. A janela é madeira daquela que você levanta e aí você trava aqui ó. Travou aqui já era. Tchau, obrigado. Olha ali, cê viu ali as fitinha colada, amarrada? Ali ó, as fitinha ali ó. Não sei o que tinha ali não. Eu não sei. Rapaziada, se alguém souber ele fala pra nós. É, porque eu não sei não. Vambora. Aí ó, saindo dessa casa aqui. A gente olha ali pro lado que tem mais alguma coisa ali que o Gabriel falou pra mim. Um poço. Um poço. Aqui ó, ó. Aqui ó, rapidinho. Só pra cortar o C. Agora o pessoal vai lembrar. No casarão que eu filmei com It, tinha isso daqui ó. Aí isso daqui que cê faz. Ó. Geralmente, é que esse aqui travou. Ah não, aqui ó. Ó, cê vai assim. Ué, por que que isso aqui tá travado? Aí, fechou. Tá vendo? Aí ó, quando a janela... Cê abre a janela? Já é. Aí trava. Aí ó. Vento nenhum empurra. É? E aqui ó. Essa aqui funciona. Nossa, funciona. Olha. Aí cê abre a janela. Fechou. Aqui vai atrás da casa. É o muro ali. E aqui é onde a gente vai. E aqui é onde a gente vai. É o banheiro. Aqui o detalhe é meio amarelo. O detalhe desse aqui é amarelo. Bonito né? E aí o banheiro é o poço. É um banheiro aqui. Aham. Aqui é a garrafa pra fazer brincadeira ó. O poço é pra cá. Tem água aqui Gabriel. Tem? Olha lá, a água não vaza. Tá limpa aquela água lá ó. Que doido mano. E ó. Não tem mais nada no chão. Olha o detalhe do piso. O jeito que é é a pastilha. Olha as pastilhas. Vem voltando? Boa. Aí voltando pra cá ó. Lembrando ó. Saindo aqui. A gente veio dali. Dessa casa. A gente veio pra cá. Agora vamos pra cá. Aqui tinha uma escada. Isso aqui foi cerrado na lixadeira. Mas como que eu vim atrás da lixadeira? Aqui não tem energia. Verdade. Então foi serrinha mesmo. Olha a gente que a serra tá perfeita. Foi serrinha. Alguém veio roubar isso aqui né? Aí vindo pra cá ó. Na lateral. Ah aqui é o poço. Menino que bagulho estranho. Aqui é o poço. Tem tipo de uma pasta no chão ou o caderno? Aonde? Ali no chão ali preto. Cadê? Na porta. Tá vendo né? Não sei. Isso aqui não tá aqui. Tá estranho esse negócio aí já Gabriel. É uma lixa. Não tava assim a marca dele ó. Ele só tava fora do lugar. Licença. A licença. Tá aqui ó. Pega o salão na internet. Nossa cara. Peraí deixa eu... Vamos bizar aqui. O que tem aqui? Garrafa de brido. Nossa a rinite tá com muita. Muita coisa ó. Sai louco a rinite é complicado. Eu tenho também mas ainda bem que a minha não ataca tanto. Olha aqui o piso e aqui ó é o poço que o Gabriel falou. Se liga, se liga. Dejuntor. Eu vou jogar isso aqui lá dentro. Peraí deixa ele ver lá. Nossa cara é muito fundo Gabriel. Não dá pra ver o fundo direito. Só abrir a água lá embaixo. Se liga ó. Joga. É que ele bateu na parede primeiro. Caiu na água agora. Uhum. Olha esse aqui ó. Joga reto no meio. É isso mano. É muito fundo. Olha isso. Você acha alguma coisa? Uns cinquenta metros. Minha corda não alcança. Nossa. Tem muito fundo cara. Quer ver? Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Quer ver? Vamos ver. Gente ó. Olha lá. Olha lá. Vocês estão vendo? Olha lá. Agora dá pra ver o fundo ó. Tá brilhando água lá embaixo. Tá vendo? Aqui na minha câmera. Caraca mano. É muito fundo isso aí. É muito. Ô. Sabe? Se o senhor tivesse trazido um ime. Olha aqui que dá uma panache lá embaixo. Facão mano. Nossa. Demorou muito. Muito. Mano. Você achou um fogo muito aleatório. Eu vim aqui três vezes e nunca achei esse bambuco. Facão. Imagina você acha isso aí lá dentro? Onde? Lá dentro? No imã. Imagina que louco. Vai ser da hora. Olha ali os registros. Aqui ó. Disjuntor de madeira. Tem uma escrita ali dentro ó. Ó. Chuveiro do segundo banheiro. Lá. Lá. Será que o táxi que dá bem? Lá. Chuveiro do segundo banheiro. Não dá pra não. Iluminação. Chuveiro do primeiro banheiro. Bacana. Só que esse negócio também é complicado. Deixar meio à vista né. Então. Eu tenho que esconder esse trem aí. Então. Aí que tá. Os matos aqui ficam fazendo barulho. Ó. Deixa eu ver aquele registro ali. Abre aí. Quero ver como essa funciona alguma coisa. Tá travado. Que susto Gabriel. Eu achei que você tava falando. Não. Tô sugando ali. Tá travado. Mas não vai ter água não. Ó. Tem um respirador lá em cima. E é isso. Tá na gotinha onde tava com a escadinha tá ligado? Aham. Ah aqui em cima? É aqui. Tinha uma escala e tinha um pouco de água. Acho que era pra dar pressão. Bom mano. Então a gente já saiu da casinha. A casinha ó. Tá bem aqui em cima. Aqui ó. Atrás do Gabriel. Ela tá bem aqui ó. Ali atrás. A gente já saiu de lá. O Gabriel já. Já tá finalizando o vídeo dele. Eu não vou dar muito spoiler não. Não. Vamos dar spoiler. Assim. Apitou essa bodega aqui mano. Eu esperava que não apitasse. Porque o lugar tem uma vibe gostosa cara. Só porque você tava falando do lugar que é mó daorinha. Mó bonita. Nossa. Mó gostoso aqui. Passaria uma noite suave aqui. Aí eu vou lá. Alguém aqui. Apitou nos laranjas eu acho mano. Acho que chegou nisso aí mesmo. É louco. Mas é isso mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Porque minha parte por aqui acabou. Só vou passar ali na casa ali com o Gabriel ali. Que ele vai fazer a finalização do vídeo dele. E é isso. Então mano. Se você gostou desse vídeo. Já deixa muito seu like. Porque assim você vai. Não. Porque assim o YouTube vai entender que o vídeo é legal aqui pra todo mundo. E também mano. Já se inscreve aqui no canal. Pra você não perder os próximos vídeos que vão sair aqui de Jundiaí. E também comenta muito que achou que o seu comentário é importante demais. Lembrando. Aqui na descrição vai tá a minha caixa de postal. Vai tá o meu Instagram. E o canal do Gabriel. Que se ele já tiver postado esse vídeo que ele tá gravando aqui. Vou deixar na descrição aqui. Pra você escorrer lá dar uma olhada. E. Tem algum recado? 3 mil inscritos eu vou pular da ponte. Porque senão. Tá prometendo. Você tá prometendo. Não. É que eu quero muito. Não é pular da ponte. Senão a galera vai achar que eu vou me né. É. Tá ligado. Não posso fazer no YouTube bar. É saltar. 3 mil inscritos eu vou saltar de rope jump. Que que é isso? É que o Lucão saltou. Exatamente. Eu tenho muito. Eu também tenho. Só que a adrenalina e a. De pular. Foi melhor do que tudo. Mano eu vou dar 7 piruetas triplo carpado. Eu vou ficar de piruetas assim igual Moisés. Assim ó. Salve Moisés. Vocês tão vendo. Cobra ele. E ó. Moisés vai junto com nós na próxima. Fechou mano. Eu quero ver você saltar igual ele então. Não. Eu vou saltar igual ele. Eu vou falar com Moisés. Moisés o jeito que você saltar eu vou saltar também. É. Você viu que o último pulo dele foi os mortal carpado lá né. É. 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 Mas é isso mano. Então é nós. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui. Ah finalizou bonitinho. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri